Bom, para começar, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, e vamos esclarecer aqui algumas perguntinhas que estão me fazendo aqui sobre a minha maneira de mudar, a maneira de trabalhar o chat, de tirar moderações, tirar links das pessoas, porque, irmãos, amigos, porque todo mundo está querendo saber. Não, eu não sou estrangeira ainda. Bom, aliás, até sou, né? Porque eu não sou daqui. Deus que sabe. Mas, assim, tirando agora da brincadeira, vamos levar a coisa mais a sério. Se você for na minha comunidade, você vai ver. Eu tenho membros e amigos do canal e que ainda vão se tornar membros. Um dia, eu creio que muitos deles têm vontade de ser. Assim como eu também tenho vontade de me tornar membro de vários canais aí, que não está longe, não, está perto. Essa hora chega. Já está perto do meu cartãozinho chegar. Então, eu gostaria de explicar para vocês o porquê. Tem que ser rápido o vídeo. O porquê é porque. O membro, o nome dele, ele já sai verde e com selo verde. Ele não precisa de... está de moderação. Vocês estão me entendendo? Agora, e os outros? Os outros precisam também. Mas os outros, a plataforma abriu comunidades. Os outros fazem vídeos para vocês acompanharem. É só vocês irem na comunidade deles, assistir o vídeo, tá? E acompanhar o trabalhinho deles e deixar sempre aquele like. Mais like. Like no comentário e like no vídeo do seu amiguinho também. Que é isso que está faltando. Estão esquecendo os likes. Então, vamos manter as diretrizes da plataforma. Vamos continuar trabalhando. Quem quer continuar com seus links, com seus robozinhos, continue. Eu prefiro assim. Porque eu já tenho aqueles que já vêm moderados, já vêm pela própria plataforma. Que eu faço parte do clube, do clube seja membro. Clube de canais. Então, de lá, eles já vêm com a roupinha verde. Não precisa de... De estar dando moderação. Não precisa de moderaçãozinha azul. De topo, de nada. De problema, de confusão. Que todo mundo quer topo ao mesmo tempo. Se eu pudesse, amigos, eu botava assim, tudo juntinho. Igual aqueles grupos daquela outra plataforma lá. Mas eu não posso. Então, eu achei melhor assim, tirar tudo, escuro e tudo de uma vez. E ficar os membros. E pra agradecer também àqueles que se tornaram membro. E hoje mesmo ao Sérgio Reis, da Coleções, é mais um membro novo. Tá aí na comunidade. Se tornou membro. Mais uma vez, a Ione abriu, renovou, né? Por mais dois meses, apoiando a esse canal, o seu Seja Membro. E conto com vocês também. Seja membro. Tá? Seja membro. Se vocês olharam, tem uns vídeos, as fotozinhas que eu fiz na live que eu mostrei o vídeo. Os membros não saem sem moderação. Todos eles saem, todos vestidos de verdinho. Vai subindo com o nome, tudo. Não é só o cifrão, não. O nome dele é todinho verde. Então, procure. Se você pode, seja membro. Se você não pode, seja parceiro. Seja membro do canal, continue no canal, continue nos assistindo e nos apoiando. Tá bem? Eu espero que um dia que um dia você vai chegar ao seu Seja Membro. Eu estou torcendo, estou abraçando todos os novatos que estão entrando, chegando na plataforma. Então, pode vir para o chat de Carmela Nunes, estamos de braços abertos para te abraçar e apoiar nesse cantinho. Que agora é canal, tem cantinho, tem canal. Então, fique conosco. Ok? E seja um membro. Assim, quando você achar que deve ou que pode, venha nos apoiar, não só a mim, mas todos os canais que precisem. Era isso que eu tinha para falar para vocês, que eu estou gravando, estava fazendo, editando umas coisas ali. Tem que continuar. Ok? Beijo. Tchau. Tchau.